O Palmeiras, bola para a rua e domina pela meia-esquerda, na esquina da grande área, cruzou, fechada, a chance do segundo gol, toque, pegou o goleiro, dar o gol, voltou, é gol! Flaco Lopes! Flaco Lopes, 42 é a dele, 16 minutos e 40, etapa final de jogo, sai da capta do Verdão, lá da esquerda do campo para Rony, levou, ganhou, carregou, cruzou da esquerda para o lado direito, Flaco Lopes bateu para o gol, goleiro, defendeu, largou, largou, defendeu, largou, largou nos pés do Flaco Lopes que cutucou e foi comemorar com a sua torcida para fazer 2 a 0, para explodir em alegria o palmeirense, Flaco Lopes, 42 é a dele, Palmeiras 2, Santos 0, ficou difícil João Paulo! Aí, moçando, futebol!